Meus amigos e minhas amigas de Coalho, diante da situação mundial do novo coronavírus como pandemia, estamos publicando como medida preventiva dois decretos que irão tratar das providências a serem tomadas pelo município de Coalho. O primeiro dispõe sobre medidas que serão adotadas de combate ao novo coronavírus no município de Coalho. E o segundo decreta a situação de urgência em saúde pública no âmbito do município de Coalho. Apesar de não existir nenhum caso suspeito no município até o momento, serão tomadas uma série de medidas que visam reforçar o plano de contingenciamento municipal de saúde. No período de 15 dias, estão suspensas as aulas na rede municipal de ensino, o atendimento público nas repartições públicas, as atividades no centro de convivência do idoso, as atividades culturais e esportivas e as que causam aglomerações grandes de pessoas. Além disso, reuniões serão suspensas e deverão ser realizadas preferencialmente por vias tecnológicas. Informo a toda a população de Coalho que a unidade básica de saúde do centro será a unidade de saúde referência para os casos suspeitos de coronavírus. Todos os funcionários estão treinados e capacitados para o acolhimento de possíveis casos futuros. O nosso hospital encontra-se equipado e preparado para atender os casos suspeitos que necessitem de isolamento hospitalar, tendo inclusive a capacidade de oferecer ventilação assistida em sala especial com equipamentos de última geração. Recomendamos aos munícipes que evitem locais de grandes aglomerações. Recomendamos também que evitem viagens para fora do nosso município que não sejam inadiáveis. E as pessoas que cheguem de viagem com sintomas de febre, tosse, falta de ar, que procurem a nossa unidade básica de saúde referência para serem triados. A devisa realizará a inspeção sanitária e o controle da chegada e saída dos passageiros no porto e no aeroporto, assim como fará a inspeção também nos hotéis do município de Coalho. Quero informar ainda que o município irá disponibilizar vacina de síndrome gripal para o grupo de risco. Neste primeiro momento serão atendidos os idosos e profissionais de saúde a partir do dia 23 de março. As férias de todos os funcionários da saúde, seja da Prefeitura e da Suzã, foram suspensas por no mínimo 90 dias. Por fim, quero enfatizar e agradecer a todos os profissionais de saúde pelo seu empenho, sua dedicação e conclamar a população de Coari para que possamos juntos superar mais essa crise e dizer que juntos nós venceremos mais esse desafio.